O estabelecimento fica na Avenida Luciano das Neves, uma das principais do bairro Itapuã, em Vila Velha. O crime aconteceu nesse domingo. Os responsáveis pela clínica contaram para a polícia militar que foram acionados por uma moradora aqui da região, uma vizinha que também é paciente da clínica. Ela contou que o local teria sido invadido, passou aqui pela calçada e viu que o portão estava arrombado, além da porta principal. Assim que chegaram perto da clínica, os administradores já viram o estrago. Além de arrancar as placas de alumínio do portão, os bandidos também levaram uma cadeira de rodas que estava na parte de fora da clínica. Eles também tentaram arrancar o motor do portão da garagem, mas não conseguiram. Ainda assim, o danificaram, deixando o prejuízo ainda maior. Por conta de uma obra interna, as câmeras de segurança do local não estavam funcionando no momento do crime. Mas na região, há câmeras públicas que podem ajudar a identificar os invasores. Bom, gente, olha só. A Polícia Civil informou que esse caso já está sendo investigado, mas que até agora nenhum suspeito foi encontrado.